Então, qual é o papel da resistência? Então, em gastroterapia, como a resistência pode ser interpretada e como pode ser respeitada? Eu falei anteriormente que a resistência é utilizada pelo organismo como uma forma de proteção Proteção é o que? A integridade Então, a resistência em gastroterapia prevê que o indivíduo sente-se ameaçado Ou seja, está em um estado de ameaça E esse estado de ameaça vai desequilibrar o princípio autorregulador desse organismo Que não está em autoregulação Lembre-se disso Está em um estado de conflito O que acontece? O próximo coloque o seguinte Em vez de procurar remover a resistência, é melhor focalizá-la Supondo que, no melhor dos casos, uma pessoa cresce ao resistir E, no pior, a resistência ainda é uma parte de sua identidade É o engano rotular o comportamento original como uma mera resistência Então, lembre-se que eu não posso dizer que tudo na vida de um cliente é resistência Ou seja, ele não quer entrar em contato com o conteúdo, é resistência Ele não quer falar de outra coisa, é resistência Pode ser Mas a questão é o seguinte Eu não devo rotular esse indivíduo como resistente Por quê? Porque a resistência tem um significado específico na vida do indivíduo Lembre-se disso, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? No melhor dos casos, uma pessoa cresce ao resistir E, no pior, a resistência ainda é parte de sua identidade Que a resistência tem um papel Tem um papel fundamental Certo? Mantém a integridade desse organismo Isso é Não está pronto para entrar em contato com determinados conteúdos Certo? E aí ela tem que ser respeitada Bom, como eu falei, respeitada para a gastroenterapia Ou outras teorias, tendo a bombardear a resistência No sentido de quebrá-la para o conteúdo ser acessado Certo? Olha só O Ivan Buster Um dos gastroterapeutas dos outros sinais Do primeiro grupo formado em gastroterapia Ele diz o seguinte Remover a resistência para voltar à pureza pré-resistente É um sonho fútil É um sonho fútil É um sonho fútil Porque a pessoa que resistiu É agora uma nova pessoa E não há como voltar Você não vai ter um retorno A um conteúdo Ou seja, ao estado pré-resistente A resistência está lá Ela aconteceu Ela está presente Olha bem Então, o que acontece? Ele diz o seguinte Cada passo no desenvolvimento da resistência Se torna parte de uma nova formação da natureza do indivíduo Por quê? Porque lembre-se que nós estamos falando de um vir a ser De um eterno vir a ser Nós estamos num processo de construção contínua E aí ele diz o seguinte Ele não se transforma em uma pessoa antiga A crescida de uma resistência Que pode ser removida Tão logo ele se torne Suficientemente corajoso para removê-la Ele é uma pessoa totalmente nova É aquela questão que é mais significativa para a gente Ele está num processo de evolução Ele muda O processo de mudança é contínuo Ele não tem como voltar atrás da resistência Porque cada vez que ele entra em contato com os conteúdos Mesmo conteúdos ameaçadores Ele está num processo de modificação Ele está mudando É isso aqui, olha só É isso aqui Eu tenho um processo que está assimilando Ele está elaborando Ele está mudando Eu tenho ondas Pessoas diferentes do processo de crescimento Nós não voltamos lá atrás Olha bem Eu tenho que encarar a resistência Como um papel fundamental e inevitável Na vida do indivíduo Aí ele diz o seguinte Olha só Todas as pessoas administram sua energia De modo a obter um bom contato com o seu ambiente Ou para resistir ao contato Olha bem Todo indivíduo administra a sua energia Como uma forma de obter um bom contato Com relação ao meio Lembre-se da história da fronteira do contato Estamos continuamente em relação Somos bombardeados por contatos Ou para resistir ao contato Porque este contato Pode ser interpretado Como ameaçador Mesmo que E aí é interessante Mesmo que essas situações Não verdadeiramente Não sejam ameaçadoras Mas é interpretada Mas é interpretada A situação É interpretada Como uma situação ameaçadora Ou seja O paciente Interpreta O que ele está vivendo Ou as situações Que ele está passando Como situações ameaçadoras E aí A resistência Entra em ação Certo? Se uma pessoa sente Que seus esforços Serão bem sucedidos Que ela é potente E seu ambiente é capaz De proporcionar Um retorno Num nutridor Irá confrontar Seu ambiente Com vontade Confiança E até mesmo Ousadia E olha o que ele diz O posto aí Mas se seus esforços Não conseguiram o que deseja Ele entra Num impasse Olha bem Ele entra num impasse Com sua extensa Lixa de roupas sujas De sentimentos perturbadores Raiva, confusão Futilidade Ressentimento Impotência Desaponçamento E assim por diante Então ele precisa Redirecionar essa energia De diversos modos E todos Reduzem a possibilidade Da interação plena Do contato Com seu ambiente Porque a interpretação Da situação Por parte do paciente Ele vai criar Bloqueios Para que aquele Conteúdo ameaçador Possa Não possa Desequilibrar A sua Integridade Certo? No caso de integridade psíquica Tudo bem? Olha bem É mais ou menos isso aqui Quando nós falamos De resistência Nós estamos falando De que? Nós estamos falando Dos mecanismos Que estão por trás Da resistência Que nós chamamos Mecanismo de defesa Lembre-se Os mecanismos de defesa Têm um papel Primordial Na vida Do nosso paciente Um papel primordial Certo? Que papel é esse? Hã? Você vai utilizar O mecanismo Como a forma defensiva Lidar com o meio E com Os nutrientes Do meio E com as novidades Do meio E todos nós Usamos o mecanismo de defesa Qual é o problema? A exacerbação Na utilização Desses mecanismos Entendem? Então eu não posso Utilizar O mecanismo De forma exacerbada Dirijo Todos são adaptativos Todos são necessários E adaptativos Lembre-se Que eu tenho aí Por trás Um comércio Da resistência Ela atua Como uma forma De Para que o indivíduo Possa lidar Com o meio Entende? Agora Qual é o problema? O problema É quando você Utiliza Exageradamente Essas resistências Lembre-se Que essas resistências Que esses Mecanismos Não são conscientes Nós utilizamos Como dinâmica Do organismo E como uma necessidade Dessa dinâmica Do organismo Em relação Do indivíduo Com o meio Certo? Por exemplo Uma notícia Que pode Te desequilibrar Ela pode ser chocante Ela pode ser forte E você Vai o que? Você vai Usar a negação Com um mecanismo Que vai Faz com que você Possa Se preparar Para assimilar Aquele conteúdo Que naquele momento É nocivo Para você Então Você recebe A notícia Que alguém Está em estado grave Alguém querido Seu Está em estado grave No hospital Qual é a tendência Do organismo Eu tenho um conflito Eu tenho uma tendência Em desequilibrar Lembre disso Certo? O princípio Da autorregulação É assim Eu desequilibro Mas o organismo Como ele é Potencializador Ele volta A buscar O equilíbrio É isso que é Homeostase Em gastroterapia E não só Em gastroterapia Que esse conceito De homeostase E o conceito De autorregulação Não é um conceito Gestáutico apenas É uma herança É uma herança De onde? É uma herança Do Kurt Godenstein Da psicologia Organísmica É uma herança Olha bem Do Reich Reich trabalhava O conceito De regulação Organísmica Também Tanto que Um dos conceitos Primordiais Da teoria Reichiana É autorregulação Que não é Novamente Não é Fruto Da teoria Reichiana Herança Que o Reich Também recebe Do próprio Kurt Godenstein Da psicologia Organísmica Do Kurt Godenstein Nós não podemos Esquecer isso As influências Teóricas Que esses Criadores De abordagens Tiveram Toda abordagem Suas Com uma carga Muito grande De influências Teóricas Bom Então o que acontece Você tem O meio ambiente Olha bem Você tem o meio ambiente Esse meio ambiente Está diretamente Relacionado Com o self Lembre-se disso Certo Eu estou me relacionando Com o meio ambiente E em torno Do meu self Eu tenho Os mecanismos Que são processos De resistência Tá Como uma forma De manter o equilíbrio Desse organismo E aí você tem A confluência A retroflexão Você tem a negação Uma introjeção Uma projeção Os mecanismos Que nós já estudamos Anteriormente Tá Olha só E aí vem um papel Interessante Quando ele fala Dos bloqueios Tá Quando ele fala Dos bloqueios Olha o que ele está Dizendo aqui Os bloqueios Como funções Preservativas Gente Isso é importante Demais Né Bloqueios A gente pensa Que bloqueios São estruturas Patológicas Ou que gera Estrutura patológica Bloqueios Necessariamente Não são Estruturas patológicas Entendem Os bloqueios Muitas vezes São necessários São frutos Do processo De existência Você vai Bloquear Aquilo Que parece Ameaçador Para o seu organismo Consequentemente O que ele está dizendo Olha só Isso aí Nas palavras Do Ivan Poster Tá Aqui As palavras Do Poster Ivan Poster Os bloqueios Como funções Preservativas São No primeiro momento Estratégias Saudáveis Olha que coisa Estratégias Saudáveis E criativas Para subsistência E a proteção Do self Para subsistência E proteção Do self Podem no entanto Denotar Formas Psicopatológicas De contato Quando manifesto Como comportamentos Rígidos Ou seja Novamente Voltamos A história Da fronteira do contato A fronteira do contato Ela não Pode ser Continuamente Ou muito Rígida Ou continuamente Rígida A fronteira do contato Tem que ser Transitar Entre a Permeabilidade E a rigidez Que é o saudável É isso que dá o equilíbrio É só você lembrar de uma célula O modelo biológico Então o que acontece Pode no entanto Denotar Formas Psicopatológicas De contato Quando manifesto Como comportamentos Rígidos Ou Maneiras Cristalizadas E anacrônicas De interação Com o mundo Ou seja Interações Conflituosas Podem Denotar Que Nós temos Bloqueios Que tentam Preservar O indivíduo Mas Terminam sendo Estruturas Patológicas Olha só Não vou chamar de Estrutura patológica Vou chamar de Manifestações Psicopatológicas Ou Patológicas Tá Porque estrutura Patológica É outra coisa Para não confundir Com outras teorias Tá Com manifestações Tudo bem Olha só É isso aqui Esse É o ciclo De contato Você tem o que? O self Você tem A estrutura Cognitiva Você tem A estrutura Motora A estrutura Afetiva Você tem As funções Em torno Do self Que nós vimos Função Do eu Função Do ir Função Do eu E função Da personalidade E você tem Uma relação Direta Com o meio Ambiente É a partir Dessa estrutura Da pessoa E nessa interação Da pessoa Com o meio Que os bloqueios Podem aparecer E aí É um ponto Para a gente fazer Uma observação Quando está estudando A teoria rogeriana O Roger coloca O seguinte É Eu tenho A consciência E eu tenho A minha experiência Organística Antes De processo De consciência E Pós Consciência Eu tenho Comportamento Então Experiência organística Consciência Comportamento E aí tem um Fator interessante Que é o seguinte Bloqueios Podem existir Entre a minha experiência Organística E a minha consciência Qual é a função Do bloqueio? Preservar Só que o bloqueio É Ele precisa Ser Diluído Decorrer Da experiência Se não Eu vou ter Desajustes Eu vou ter Vou entrar em desacordo Como o Carl Rogers Coloca Tá Então o que é que acontece É Um bloqueio Ele tem duas funções Ele vai Bloquear Integralmente A informação Ou Ele vai Distorcer A experiência Ou ele bloqueia A experiência Ou ele distorce A experiência Que é distorcer Distorcer Você tem a experiência Mas o que é interpretado Ao nível da consciência É interpretado De forma errada Como uma forma De defesa O bloqueio Tem uma função Ou Tá Você vai bloquear Totalmente O material Certo? Tudo bem? Daqui a pouco eu dou um exemplo Sobre isso É Entrando Num processo Psicopatológico Vai ter um ponto Potencial Enquanto Comece a estudar E aí eu falei Em aulas anteriores Que existe Uma distorção Muito grande Quando nós falamos Em psicopatologia Em gastroterapia Porque a gastroterapia A teoria Da abordagem Gestáutica Não pressupõe Uma teoria Da psicopatologia A teoria Da psicopatologia Não é Da área Da gestalt Porque não houve Interesse Não há interesse Não teria sentido Falar em Psicopatologia E diagnóstico Em gastroterapia Já que O próprio método Terminológico Vai contralizar O que nós chamamos De processo Psicopatológico Tá Mas tem uma autora Que ela tenta Explicar isso De uma outra forma É a Monique Algras É o seguinte Tá É Um livrozinho Chamado O Ser da Compreensão Depois eu vou Disponibilizar pra vocês Esse livro Ela define Patológico É o momento Em que o indivíduo Permanece Preso A mesma estrutura Já que nós Somos É Como diria A teoria Existencial Um eterno Viracê Nós não nos Cristalizamos O processo O processo De cristalização Em determinadas Estruturas Pode ser compreendido Como algo patológico Repito Essa é a compreensão Da Monique Alvarez Não é a compreensão Do Fritz Pell E nem é a compreensão Apesar de ela falar Sobre A Fenologia Da situação De psicodiagnóstico Não é a compreensão Se você vai ler O Edmundo Russell Se você vai estudar Fenologia A fundo Você vai ver Que existe Uma certa incoerência Entre o processo Diagnóstico E o processo Fenomenológico Onde é? Oi Das coisas que você falou Assim De patologia O que acontece É a compreensão Essa coisa Por que será Que A Nestaute Não aceita A patologia Não Deixa eu contar Tá Só tira essa palavra Não aceita Acho que eu já me enroquei O senhor Falando Olha só Seria assim Porque A patologia Ela é uma doença E ela não tem cura Tem só aqueles paliativos Então seria assim Não 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 haveria soluções E no caso Da abordagem Existem soluções Seria Dessa forma É assim Não estou entendendo Olha só É assim Para a gestalterapia Não há um sentido De um organismo doente Ou seja Não teria sentido O organismo doente Aí eu entro No Carl Rogers O Carl Rogers é o seguinte Excetuando As psicoses orgânicas Excetuando As psicoses orgânicas Todo indivíduo Tem A capacidade De se auto atualizar Ele tem potencialidades Que vão Entrar em cena Durante toda a sua vida Certo Excetuando As psicoses orgânicas Isso aí Para o Carl Rogers Bom O que acontece Não há interesse Da gestalterapia Por quê? Porque A compreensão Do ser humano Diz respeito A um organismo Que tem Potencialidades Naturalmente Manifestas O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte Você é constituída Com Potencialidades Que está Impulsionando você Ao crescimento O que existe Distorção Nesse Impulsionar Da tua energia Auto reguladora É devido Ao meio Que vai causar Conflitos E consequentes Distúrbios Impedindo Que você tenha Um desenvolvimento Saudável Certo? O que é Que se chama De psicopatologia? Um conjunto Sintomatológico Que caracteriza Um transtorno Isso é Psicopatologia Certo? Como nós Não trabalhamos Não é Porque nós Não queremos Ou é Porque É falha A teoria Não É concepção Teórica Como nós Não trabalhamos Com Conjuntos Intomatológicos Que são Nomeados E aí vem o nome Psicopatologia Que são nomeados Que são diversos Transtornos Certo? Não nos interessa Já que nós Pretamos Que o seu Organismo Por natureza E por definição Ele é Saudável E não Caracteriza Uma doença Um jeito De ser Um modo De existência Então um modo De existência Mesmo um modo De existência Conflituoso Isso aí Está rapidíssimo Mesmo um modo De existência Conflituosa Não caracteriza Uma doença É isso que você está falando Olha só Mesmo um modo De ser Conflituoso Da sua existência Não caracteriza Uma doença Então assim Por isso que A gestal Não vê muito Desse lado De patologia Porque Era um trabalho Os sintomas Não É um trabalho Os sintomas Que você apresenta No momento da terapia E nós não Acreditamos Que esses sintomas São manifestações De doenças Entendeu? Que esses sintomas São manifestações De alguma doença De algum transtorno É manifestação De De impossibilidades De se autorregular Entende? Porque a partir do momento Que eu começo a afirmar Um processo O processo Psicopatológico E principalmente Um processo Psicopatológico Um viés De doença Entende? Eu começo a dizer Que é necessário Encaixar você Em Uma infinidade De possibilidades De existência Que eu devo nomear Rotulando E criando Estigmas Entende? Rotulando E criando estigmas Que não ajudem Nada O processo Entende? Repito Não há uma negação Da existência De transtorno Não é isso Estou dizendo Que não nos cabem Quando Gastroterapeutas Nomear Esse transtorno Tanto Que nos escritos Do PELS O que você vai ter? Você vai ter Ele sempre se referindo A processos neuróticos E processos Psicóticos Ele não nega a psicose Ele não nega também A neurose Ele só não Caracteriza Essas neuroses E essas psicoses Como Doença Mas sim Como Estados Desse indivíduo Se manifestar No meio Entende? Então não é uma negação Tá? É por isso Que o próprio Sistema psicopatológico A psicopatologia É um processo De decodificação E interpretação Né? De um conjunto De sintomas Entende? Ah, mas você está dizendo Que não existe sintoma De depressão Não, não estou dizendo isso Estou dizendo que existe Sintoma de depressão Agora, eu não posso Atrelar necessariamente Sintoma de depressão Né? E dizer que você É um depressivo E acabou-se Entende? Eu não posso dizer Que isso É caracterizado Como uma doença Ah, ali Você está dizendo Que não existe Uma doença Em depressão? Não, estou dizendo isso Eu estou dizendo Que para a gastroterapia São modos De existência Que interferem Que interferem Da sua relação Com o meio Da sua relação Com o meio Entende? É por isso Que a gastroterapia A psicanálise Ela desenvolve Uma psicopatologia Existe Uma psicopatologia Psicanalítica Né? E é muito bem elaborada Entende? Existe Uma psicopatologia Psiquiátrica E é muito bem elaborada Tá? Agora Nós estamos falando De modelos teóricos Nunca esqueçam disso Nós não estamos Cristalizando A compreensão Do que você é Nós estamos falando De modelos teóricos Vamos lá A combinação desse material Com esse material Com esse material São sintomas Então você tem um sintoma branco Um sintoma azul E um sintoma vermelho Tá? Isso vai caracterizar Um transtorno Mas se eu mudar E botar Dois sintomas azuis E um sintoma vermelho Hã? Isso vai caracterizar Um outro transtorno Mas se eu mudar Colocar apenas um sintoma vermelho Um sintoma azul Isso vai caracterizar Um outro transtorno E a possibilidade de combinação Disso É imenso É só você pegar o DSM É só você pegar o SID A possibilidade de combinação Disso É Não vou dizer que é infinita Mas É inúmera Então assim Não é um interesse nosso Trabalhar a patologia É um interesse Sim E trabalhar a patologia O que a gestalterapia faz O que as linhas humanísticas fazem O que as linhas fenomenológico-existenciais Elas fazem É trabalhar a sua parte saudável O que me interessa é a sua parte saudável Nós acreditamos Ah, mas isso não funciona Sim, meu amigo Mas qual é a teoria que funciona? Me prove Nos critérios científicos atuais Nenhuma teoria de psicoterapia Ela se encaixa no modelo de ciência Nenhuma teoria Não Não tem como Aonde? Como é que você prove A existência do complexo diético? Prove Entende? Prove que a neurose é psicose De respeito à resolução do processo de piano? Prove Entende? Não tem como Ah, mas a observação clínica A observação vinha Requer uma interpretação da sua parte Entende? A observação clínica Ela é utilizada A partir de uma interpretação Da própria teoria Então Você vai provar a psicanálise Pela própria psicanálise? Você vai provar a gestalte Pela própria gestalte? Então nós não estamos interessados em discutir ciência Nós estamos interessados em discutir o que? Modos de ser Modelos explicativos Por isso que o nome é teoria Entendem? E eu não posso esquecer o princípio da refutabilidade Por favor Nós não estamos falando de religião Com verdade única e absoluta Apesar que ainda aí é uma outra discussão Nós estamos discutindo que Existem formas de ser Entendem? Essas formas de ser Tem manifestações específicas Então Um diagnóstico Com base E que é uma furada Eu vou ser sério Não só eu estou dizendo não Outros teóricos falam isso É uma grande furada Entendeu? Uma psicopatologia fenomenológica Psicopatologia fenomenológica Caliasper Pelo amor de Deus Entende? Caliasper tentou fazer isso Né? Uma psicopatologia fenomenológica Mas Que é incoerente com o próprio conceito de fenomenologia Não mais que você tente Entende? Se eu estou falando do desdobramento da consciência Estou falando de outra coisa Eu não estou falando em rotular você É a um jeito de ser Sem querer plagiar o livro do Rogers Um jeito de ser Entende? Aí você vem pra cá Eu não sei se respondi Né? Então Você vem pra cá Pra Monique Alves Legal O livro é legal Não é ruim não É bom Ela tem uma compreensão muito boa Certo? Agora Não nos cabe Enquanto Gastauterapia Tá? Não nos cabe Então o que ela diz? Olha só Define que o patológico É o movimento em que o indivíduo Permanece preso A mesma estrutura Sem mudança E sem criação Tá certo? Tá Entendem? Eu só não vou chamar isso de patológico O fato de você estar estruturado É Tá cristalizado Né? Sem mudança Que primeiro é impossível Né? Não existe sem mudança Não existe Quando falamos em existência humana Isso é impossível Tá? Escola quem quiser Escola quem quiser Mas isso é impossível Tá? E sem criação Ó Tudo bem? Oi? Eu sou Eu estou com uma dúvida Que mesmo que você Sabe o que eu vou elaborar Pergunta Digamos que eu estou lá na minha clínica E aí chega uma pessoa Talvez caminhada como médico Ou que achou o patológico Sentou um estrangeiro Desenado E essa pessoa No decorrer Da terapia Ela não peça Um relatório Um parecer Algo sobre a condição clínica Certo Tudo bem Partido desse pressuposto Que eu não estou trabalhando Nesse momento Ou a condição clínica Sim Você pode colocar A condição clínica dela E não é problema nenhum Entende? Porque assim Em nenhum momento A cura da terapia Ficou claro Assim Não passo pra ela Nenhum Não posso falar Primeiro Assim Você não pode Em psicoterapia Ninguém Tem o direito De pedir Uma situação clínica Entende? Uma coisa É a consulta psicológica Certo? Outra coisa É um acompanhamento psicológico E outra coisa É a psicoterapia Hã?